Está no ar o programa Mena TVS de hoje e sejam bem-vindos a este ano de 2023. É verdade que estávamos ausentos de férias, que bem merecíamos, portanto recomeçamos o programa justamente neste novo ano de 2023 e aproveitamos para dar-nos boas-vindas ao ano de 2023 a todos aqueles que são de facto acompanhantes, porque não, os telespectadores do programa Mena TVS em especial. Nós aqui para o programa Mena TVS aproveitamos um instante para agradecer a vossa audiência, aliás que estiveram conosco durante todos os 4, 5 anos que nós estivemos juntos e bem ligados e começamos agora uma nova era, uma nova etapa, sobretudo estamos em nova temporada e este é o primeiro capítulo da nova temporada do programa Mena TVS, estamos a falar sobretudo do capítulo denominado o Encontro Nacional dos Doadores de Sangue. Este é o tema em cima da mesa, uma equipa composta por gentos que de facto estão dispostas a dar o melhor de si para qualquer que seja a dinâmica deste programa. Temos nos estúdios os nossos convidados, concretamente Miquelas Frota, que é o presidente da Associação dos Doadores de Sangue de São Tomé e Príncipe e também o Cristiano dos Santos, que é responsável do Banco de Sangue. Vamos falar de vida, falámos de sangue, sangue é vida, portanto é da vida que vamos tratar hoje, da vida humana. e portanto houve um encontro nacional dos doadores de sangue e nós vamos falar disso já a seguir, portanto Miquelas Frota, bom dia, bom dia também ao Cristiano dos Santos, Miquelas sendo o presidente da Associação dos Doadores de Sangue de São Tomé e Príncipe, houveram vários encontros durante muito tempo, portanto nós hoje vamos falar deste encontro nacional, o encontro que albergou todo o país. Qual foi o principal, ou por que não, quais são os objetivos deste encontro? Fale-nos um pouco disto, bom dia. Bom dia, Bidula e Quaresma, antes de mais quero felicitar a todos os ouvintes e telespectadores do programa Manhã na TVS, desejaram votos de um bom ano, cheio de prosperidade, saúde, mais determinação, porque é o que nós precisamos nesta terra que praticamente vai recomeçar, e agradecer também a oportunidade que mais uma vez nos concede e nós sentimos honrados por sermos os primeiros neste novo ano. Portanto, falando do encontro, na verdade é um encontro que se avizinha, será realizado no dia 27, com o objetivo de unir todos os doadores do país para uma reflexão, para debates, porque nós acreditamos que muitos são os desafios que nos envolvem nessa temática de doação de sangue, e os doadores têm um contributo muito importante, muito precedível neste encontro, nesta questão. E nós queremos dar a cada doador de sangue a oportunidade de se expressar, de se apresentar como portadores de ideias, por isso que nós estamos a promover este grande encontro. Muito bem. Enquanto responsável do Banco de Sangue, bom dia, Cristiano dos Santos, portanto, bom dia. E já agora, como é que dias? Eu não fico ao público, mas vou fazê-lo agora, e que são boas-vindas ao ano de 2023, em especial, também, para que tudo corra bem. E sim, Cristiano dos Santos, seja bem-vindo também ao ano de 2023. Bem, sendo responsável do Banco de Sangue, como é que tem sido o processo ali? Bom, é um processo um pouco complicado. Mas, primeiramente, quero desejar bons anos aos meus ajudadores, e agradecê-los pelos que têm feito por nós, tanto a Associação também, quer dizer, o Presidente da Associação, pelo empenho que ele tem feito, para nos ajudar, com esforço, tanto os ajudadores, outros que são voluntários, e mais da Associação, tanto nos ajudaram bastante, tanto nos arredecementos. O processo do Banco de Sangue é um pouco complicado, porque é um produto que não se pode encontrar no nosso mercado. se as pessoas não tiverem aquela vontade, interesse, de dar um pouco de si, para salvar a vida a uma outra pessoa, nós não teremos o material que é essencial, que é o sangue, principalmente. Portanto, este é o processo. Quero garantir às pessoas que tudo fazemos, que o ajudador se sinta bem, nós fazemos tudo, todo o nosso processo. É um processo bem feito, e que o ajudador saia aí sem nenhum problema. Eu ainda não tenho nenhum ajudador que teve algum problema algum por doar sangue. O que eu tenho visto é que, pelo nosso apoio, as pessoas já vão doar livremente. Isto é muito bom. Já há pessoas que doam pela segunda, pela terceira vez. Isto é muito importante, porque nos garante, para quem vai receber esse sangue, vai receber sangue com qualidade. Muito bem. A garantia de que vão receber o sangue com qualidade. Voltando à Associação dos Doadores de Sangue, Este encontro, como viu, aliás, como nos disse, também vem no sentido de dar oportunidade aos que pretendem doar, e pretendem dar, de forma voluntária, o sangue e salvar vidas. Vamos ouvir um pouco sobre a própria Associação. Como é que a Associação tem lidado com este processo? Tem tido pessoas à vontade para poderem prestar este serviço de salvar vidas? Pois bem, isso é uma pergunta um pouco pertinente para nós. É muito importante, de facto, a resposta, porque nós, quando começamos, começamos com muita energia, com muita motivação e com recurso próprio, conseguimos fazer muitos e conquistar muitos. Mas, infelizmente, ficamos fracos em 2021 e não conseguimos atingir muita gente. Mas percebemos que, de facto, muitos cidadãos, muitas pessoas têm vontade, têm o interesse de cooperar conosco para esta causa. E tudo fazemos de maneira que, organizadamente, regularmente, as pessoas consigam dar seu contributo, porque o nosso objetivo principal é influenciar a reserva sanguínea do Banco de Sangue. E acreditamos que, para este ano, já organizamos da nossa parte, a nível da Associação, já estamos organizados, só estamos à espera do terceiro, esperamos receber, está tudo organizado de maneira que possamos alcançar mais número de pessoas, mais ou menos. Muito bem. Então, pretendem alcançar mais número de pessoas. Neste momento, a Associação já conseguiu ir uma estimativa quanto às pessoas? Na nossa plataforma de base de dados, nós temos registrados aproximadamente 70 doadores. 70 doadores regulares. E destes 70, nós temos 32 que são membros, que assumiram um compromisso regular com a Associação. Muito bem, membros ativos. 32 membros ativos em 70 doadores. Bom, disse e bem o Cristiano dos Santos, responsável do Banco de Sangue, que já é muito bom ter pessoas que vão doar de forma voluntária o seu sangue. Mas a verdade é que vamos picar um bocado, porque há muita gente que questiona, vai, por exemplo, ao hospital e o seu familiar carece de sangue, muitas vezes vem à rua e diz que vai lá comprar o sangue. Mas isto acontece, de facto? E se acontece, consegue-nos dizer o porquê? Porque para tudo na vida é uma explicação. Sim, sim. Isto é devido à compatibilidade sanguínea. Como eu sabia, há vários grupos. Se o Banco de Sangue, mesmo que a Associação não tem o grupo disponível, lógico, os familiares têm que garantir o seu sangue. Então, os familiares dão a sua diligência e, de vez em quando, contratam algum mudador já conhecido, ou algum mudador mesmo, que seja pela primeira vez, e nós fazemos o rastreio, eles dizem quando nós, nós sangramos e, de vez em quando, as pessoas pagam a pessoa. Mas um trabalho tem sido feito de maneira para evitar esta situação. Desculpe-me, mas só para desmistificar um bocado. Quem vende o sangue? É o hospital ou quem vai doar, tendo em conta a incompatibilidade do sangue que já existe lá dentro? Não, o hospital não vende sangue. Não vende. Quem tem a responsabilidade é quem contratou. Quem contratou é quem acaba por pagar a pessoa. A pagar a pessoa. A quem doou. Doou. E este processo acontece no hospital. Acontece, sim. Acontece no hospital. No hospital. Então, é essa a razão que dizem que compram o sangue no hospital. Compram sangue. Mas não é o hospital que paga. Quando nós não temos... Quer dizer, não é o hospital que vende. Não é o hospital que vende. Quando não se tem, não se pode deixar a pessoa morrer. Se não, não temos, as pessoas estão liberadas. Têm livre trânsito de buscar onde tiver. E quem traz é quem acaba por cobrar. O que nós temos que fazer é o rastreio. Se a pessoa, o dador, está em condições para doar, fazemos todos os testes que são o rastreio das doenças e infecções que possam ser transmitidas pelo sangue. E se o dador está em condições, nós sangramos e logo fazemos uma transfusão no paciente que necessita. Mas, como já havia dito, há um trabalho que está sucedido. Por isso, eu incentivei muito a associação para organizar-se. Porque nós precisamos. Porque eu quero aqui dizer que quase 70% das nossas doações já são benévola. Se o que é para quem tem acesso a relatórios feitos pela inteira da OMS, vê que o nível que o nosso banco já está. Não estamos no melhor, mas estamos no bom caminho. Muito bem. Vimos assim a música intitulada Sedução com o Mordomo, Riz, este jovem e são comence que encontra-se em Portugal a recidir. Afinal, o responsável pelo hit Não Vem Bora e Me Leva no Bolso, agora residente em Portugal com vários projetos em carteira à volta da música. Riz, Mordomo, com esta música a ficar assim para trás. E este vídeo que nós acabamos de ver. Bom, voltando aqui à conversa com os nossos convidados, estamos a tratar do Encontro Nacional dos Doadores de Sangue. Entretanto, este encontro, nós já vimos o seu objetivo. Vimos também que 70% de doação já é benévola. Também vimos que o processo aí é complicado, sobretudo no banco de sangue. E é aqui onde nós vamos ficar. É complicado porque ficou aqui dito, mas precisamos de mais conteúdos. É complicado porque? O que complica tudo isto? A nossa juventude não está a engajar a 100%. Porque o país é jovem. Vamos à rua, vamos com a quantidade de jovens. Mas quase. As pessoas não dirigem ao banco de sangue. Nós fazemos campanha na rua. São poucas pessoas que participam. Portanto, falta um engajamento mais da juventude. Certo. De forma que nós podemos ultrapassar a doação familiar, que não é recomendada. Exato. Está vendo? Então, a doação familiar não é recomendada pela OMS. Então, hoje em dia, a prática da doação é a doação benévola. E a doação benévola é regular. As pessoas têm que voltar. Eu sinto aí hoje. Eu conto daqui a três meses e tenho que voltar a doar. Isso aqui nos ajuda. Porque nós sabemos do que. O seu estado serológico. Como sabes, o problema da janela, algumas doenças, podemos fazer o teste, pode dar negativo, e daqui a uma semana vou voltar a dar positivo. Mas, caso, se o dador volta pela segunda vez, ele deu a primeira vez o benévolo, daqui a três meses voltou a doar, os testes estão negativos, isso quer dizer que o primeiro sangue que ele deu, que ele recebeu, está garantido. Que não levou nenhuma patologia. Dessas, a prioridade que já se conhece, que passa através do sangue. Tanto por isso que o OMS, hoje em dia, obriga-se ao serviço de sangue, a utilizar apenas o sangue do doação benévola. Porque imaginemos esse caso, no inquérito, se eu pergunto ao senhor Abdelai, se eu tive um ato sexual fora do seu relacionamento com uma pessoa sem prevenção, se é para o seu familiar, o senhor diz não. Mas se o senhor vai para o seu benévolo, ele diz não, eu tive, sim, senhor. Então, este dador tem que ser anulado. Tem um prazo de três meses que ele volta novamente. Mas quando o seu pai está doente, o senhor obtém muitas informações. O senhor omite muitas informações e que deixe passar. E nem sempre o sangue que o senhor vai doar para o seu pai, é ele mesmo que vai. O seu pai vai receber. Pode ser ou não seja ele. Pode ser uma outra pessoa que vai receber. Tanto por isso, os dadores não devem omitir algumas informações. As informações que os técnicos do serviço perguntam, é bom dizer, vão responder corretamente, porque está salvo a aguardar a pessoa que vai receber o seu sangue. A pessoa já está doente. Se ainda vai receber o sangue com problema, a PIA vai agravar a sua doença e que pode acabar a falecer. Por isso, o nosso apelo é que as pessoas dirigem ao banco de sangue. Ou quando há campanha de sangues móveis. Nós temos tudo organizado. O Estado de Saúde, se as pessoas, se o indivíduo que tem em Mugulina de Ferreira 13, lógico, nós rejeitamos. Porque as pessoas não têm condições. Então, se a pessoa tem Mugulina superior a 13, a tua ainda tem a sua atenção normal, não tem nenhuma outra patologia que pode inibir a sua doação, então nós fazemos. Muito bem. E analisamos em Santo Tomé. Há muita gente que come 14, 15, 16, 17, 18. Mas tem medo de doar. Mas se ele não sabe quando doar sangue, é melhor para ele. Quando um indivíduo tem 17, 18 de hemoglobina, já sente dor da cabeça, sente mal de estar. Mas quando ele vai doar sangue, a tomar de caminho já sente bem. Ele se sente mais aliviado. É preciso engajar a juventude a doar sangue. E que, Esfrota, o que a associação está a fazer neste sentido? Como forma de motivar as pessoas a doarem sangue? Pois bem, este é o nosso foco. É o nosso, como eu posso dizer, a nossa razão de existir. Porque nós entendemos, além destes fatores que o Sr. Cristiano apresentou, que traz complicações ao banco de sangue, Nós entendemos que, pelo fato das pessoas não estarem informadas e incentivadas a serem doadores de sangue, também traz consequências, traz complicações. Porque se o número de doadores de sangue é reduzido, é por falta de informações que eles não têm. Porque, em Santo Tomé, as pessoas desconhecem informações em volta do assunto do ação de sangue. Existem muitos que sabem que é importante doar sangue, mas desconhecem o que é isso. Além de que, as pessoas não estão familiarizadas com as questões relacionadas ao hospital. O hospital é um sinônimo de pavor para muitas pessoas. A agulha, a questão do sangue em si, há muitas pessoas que sentem isso como um objeto de temor. E a nossa associação, ela desenvolve sensibilizações de maneira que as pessoas chegam a ter conhecimento da verdadeira razão de nós doarmos o sangue. Como é que isso é feito, por que é necessário ser feito, as complicações que podem surgir, tudo quanto a informações derivadas desse fator, nós queremos transmitir às pessoas. Por isso é que dizemos sempre que somos agentes sensibilizadores na matéria de doação de sangue. Quando nós falamos de incentivos, nós estamos a lidar muitas vezes com pessoas de camada baixa da sociedade, que são as pessoas que mais são chamadas, porque estão mais perto de nós, mais sensíveis ao nosso chamado para doar em sangue. E muitas vezes, aliás, nós precisamos às vezes perguntar no lugar dessas pessoas, quando são chamadas, como é que vão ao hospital do ar-sangue. Algumas pessoas já têm dificuldade no seu dia a dia com refeição, e nós precisamos perguntar como é que está o estado dessa pessoa. Porque são perguntas que muitos voluntários fazem para si mesmas e alguns até sentem coragem de fazer a nós. O que nós oferecemos em troca, se eles nos concederem, o seu sangue. Então, a nível da associação, nós estamos a preparar, estamos a trabalhar de maneira que tenhamos recurso para responder todas essas questões. Sabemos que não é fácil, engajar recurso não é fácil no nosso país, mas estamos a fazer os possíveis, de maneira que estejamos à altura de, a qualquer momento, atender às necessidades de qualquer doador que for chamado para dar o seu contributo no banco de sangue, ou no hospital. Muito bem. Portanto, sim, só continuamos. A senhora, Laura Guimarães, em termos do hospital, nós, juntamente com a direção do hospital, a quem eu felicito também, porque tem apoiado aos dadores de sangue, todos aqueles que apresentam um cartão do banco de sangue, onde tem a sua fotografia, eles são isentos de alguns serviços. Portanto, caso tenha problema, eles devem recolher o banco de sangue, nós voltando a certificar a cobrança, de maneira que ele tenha isenção. Portanto, até hoje, tem-se praticado, muitos dadores vão para o banco de sangue a reclamar ou não, eu que tenho andado para pagar, ou tenho consulta para pagar, esses são isentos. Mas, as pessoas devem fazer acompanhar o seu cartão de dador de sangue. Caso não... Correto. Miquel, voltando a ti, portanto, este encontro nacional do dador de sangue, não ficou muito claro quando isto aconteceu? Na verdade, ainda não aconteceu. Na verdade, não aconteceu. Se não aconteceu, qual é... Portanto, se ainda não aconteceu, que eu ia colocar-te uma pergunta à volta assim, portanto, se já tivesse acontecido, mas como ainda não aconteceu, vai estar livre desta questão, mas como ainda não aconteceu, quais são os preparativos? Bem, estamos nos contatos com parceiros, porque não se realiza um evento deste sem condições. Nós temos aí a necessidade de alguns recursos e já fizemos o trabalho de casa, falta-nos agora engajar esses recursos, já solicitamos alguns encontros com as entidades que nós acreditamos que podem nos ajudar a conseguir esses recursos, como é o caso do Ministério da Saúde, e, posteriormente, vamos recorrer ao OMS. Já solicitamos à Assembleia Nacional um espaço e estamos à espera da resposta. Então, o trabalho de casa para o encontro, da nossa parte, já está feito, os contactos preparatórios já estão feitos. O que falta nos mesmos para realizar o evento são os recursos para publicitar o evento, para anunciar, efetuar convites às pessoas, às entidades, conseguir também um pequeno lanche no final do encontro, para isso acontecer. Nós queremos exibir o nosso tema para este ano, na verdade, o sub-tema, porque o tema, propriamente dito, ainda não foi divulgado. Então, temos um sub-tema e queremos divulgar esse sub-tema. É o tema que vamos trabalhar em volta dele durante o ano de 2023. Então, da nossa parte, todo o trabalho de casa está feito para que o encontro seja uma realidade. Ao princípio, era para ser no dia 10, mas, por infelicidade de agendas, tivemos que adiar o evento para que depois também possamos preparar melhor para que o evento seja um evento marcante no nosso país. Muito bem. Portanto, durante o vosso percurso, enquanto associação, em que comunidade tiveram maior dificuldade? Bem, na verdade, ainda não iniciamos a nossa experiência nas comunidades. Mas tem que congregar pessoas de diferentes comunidades? Pois, pois. Porque, para nós irmos à comunidade, nós temos que ser orientados por um projeto. desde que iniciamos, conseguimos elaborar um projeto que até então não houve financiamento. E não havendo financiamento, não temos recurso para ir às comunidades, desenvolver atividades. Mas, no entanto, não ficamos de braços cruzados. Mesmo por via telefônica, amigos e amigos, nós fazemos sempre contatos e convidamos, desafiamos as pessoas mais próximas de nós para doar em sangue. E assim, temos estado a agir, fazendo sensibilização nas escolas, nas instituições e apelando as pessoas para a doação. E as pessoas que vão inscrever durante as nossas sensibilizações, elas são encaminhadas para o banco de sangue por meio de uma agenda para doar sangue. E nós, assim, durante o ano 2021 e 2022, fomos, assim, agindo, através das campanhas de sensibilizações nas instituições e convite ao telefone de algumas pessoas conhecidas, amigos mais próximas para doar em sangue. Felizmente, algumas pessoas entram em contato conosco querendo saber como doar, e nós aproveitamos fazendo aí a agenda da pessoa e a pessoa é encaminhada por meio da nossa campanha. Infelizmente, não temos ainda experiência nas comunidades, porque sabemos que, para irmos à comunidade, devemos ter recurso. E ainda a associação não conseguiu, infelizmente, engajar recursos. Mas acreditamos que este novo ano vamos conseguir, porque o nosso projeto já está no conhecimento de algumas instituições, e esperamos que seja, como posso dizer, patrocinado. De maneira que possamos, de uma forma mais intensa, atingir o nosso público-alvo, inclusive a Ilha do Príncipe. Muito bem. Cristiano dos Santos. Uma questão um bocadinho... Bom, pronto. Há pessoas, há rumores, não é? De que, assim que retira do seu corpo uma quantidade de sangue, ele pode ficar fraco. Isto corresponde à verdade, mas acredito que sim, não é? Mas pronto. Isto corresponde à verdade, e para evitar, caso seja verdade, o que o doador deve fazer antes de doar o seu sangue, independentemente de alguns dos treinos? Bom, antes da doação, primeiro eu respondo a sua pergunta. O doente não fica mal. Tudo mantém igual. Mas, a segunda pergunta é o que tem que fazer. Portanto, geralmente, o doador deve comer alguma coisa antes de doar. Não ingerir em jejum. Porque precisa de glucose, ele come alguma coisa, também não é comer, encher o estômago. Também, hoje, quando nós vamos tirar o sangue, ao preparar o sangue, nós damos por conta que a pessoa comeu, o estômago está muito cheio, e é um sangue inútil. Exato. Mas, tomar um pequeno almoço, normal, um pequeno almoço, isso, Jesus justifica que, também, é um espaço para não sentir-se mal. Mas, nós fazemos, ou as três, nós analisamos, nós verificamos se a pessoa tem boa tensão, nós medimos a hemoglobina, nós fazemos algumas perguntas, tudo isto, é para nós chegarmos, se o doador está em condições de titular. Mas, se o doador, por exemplo, se ele sentir-se mal, após a doação, temos capacidade de reabilitar. Muito bem. Mas, até então, não houve ninguém que sentiu mal, acabou por fugir, ou teve consequências graves, após a doação. Exato. É um pequeno mal-estar, houve, é um desequilíbrio. Exato. Automaticamente, tu vais ter, um nível para ter 5 a 6 litros de sangue. Tira-se 450, que não chega nem mil litros, 450, mas o organismo não está preparado para isto. Está vendo? É um desequilíbrio. Mas, o repouso, é muito importante. E depois, água. Repulsão do líquido, tem que beber muita água. isso já é suficiente. Não é preciso mais de nada, é só fazer repouso e repulsão do líquido. Ainda bem que estou com isto, porque era onde eu ia chegar também, que é a questão de álcool. Uma pessoa alcoolizada, ou alcoólatra, porque uma coisa é, uma pessoa alcoolizada é alguém que, se não se consumiu muito álcool. E um alcoólatra é aquele que bebe todo momento, já não tem condições mesmo. mas pronto, não tem. A sua saúde... A vista. A vista nua já se atira. Está descantado. O sangue desta pessoa, o sangue daquele líquido, bem, vamos começar por alcoolizado. Uma pessoa alcoolizada, o seu sangue, omite informações a nível da patologia? Não, não omite. Ainda pode alterar alguma patologia falsa, pode afastar os casos positivos, devido ao álcool. Mas, um dador, quando chega ao serviço, do banco de sangue, se ele está alcoolizado, automaticamente, ele... É encostado. É encostado. Sim, sim, isto é óbvio. Mas, se ele indivíduo, o álcool é moderado, também há pessoas de álcool é moderado, mas, mesmo tirando o sangue, nós, ao preparar, damos por conta. Porque só não fica ali pêmico. É uma palavra técnica, mas fica ali pêmico. O técnico, ao fazer a separação dos componentes, vê lá que o sangue, automaticamente, esse sangue também é encostado. Portanto, neste momento, eu queria dizer que o banco de sangue está minimamente, não está a 100%, mas o mínimo, andemos na nossa região africana, muitos países africanos não chegam ao nosso nível. Porque nós, hoje em dia, já conseguimos fazer a separação dos componentes, do sangue extraído, tirar o que é preciso. Porque, hoje em dia, o que é recomendado é que o paciente deve receber aquilo que ele precisa. Os médicos já sabem, eles investigam, sabem, o paciente precisa de tal componente, e esse componente é o que ele deve receber. Portanto, e o serviço do banco de sangue, é que já temos capacidade de fazer o que o médico pedir. Muito bem. Sim, pode concluir. Eu vou fazer um acréscimo. Com relação a situações ou reações estranhas após a doação, nós, de facto, já tivemos algumas experiências destas nas nossas campanhas, em jeito de tranquilizar os doadores e os telespectadores, nessa questão, dizer que é algo normal de acontecer. Isso não é uma coisa estranha. O nosso corpo reage a essa situação, mas nós precisamos entender que é uma coisa normal. Na verdade, nenhum ser humano está preparado para morrer. Por isso, nós ligamos... Mesmo sabendo que vai morrer um dia. Sim, mesmo sabendo que vai morrer um dia. Ninguém está preparado para morrer. E nós sabíamos, de antemão, de que quando o sangue sai, a ligação já é feita com a morte. A morte. Por isso é que muitos tendem de reagir. O corpo reage estranhamente. Ao ver o sangue sair, a pessoa tem que, mesmo não vendo o sangue sair, pelo fato da sua mentalidade estar conectada a essa saída do sangue, que algo poderá acontecer, ele começa já a ter certas reações que são comuns. Muitas doenças podem ser até psicológicas. Perfeitamente. E essas reações... A pessoa põe na cabeça dela e na cabeça dela. Sim, perfeitamente. E essas reações são derivadas dos efeitos psicólogos. Então, por isso, é uma questão comum, né? E acontece com qualquer pessoa e é uma coisa normal. O que nós precisamos em continuamento das pessoas, por ser uma coisa normal, existem procedimentos que podem levar as pessoas à normalidade. não é uma coisa que vai depois trazer consequências trágicas à vida e à saúde da pessoa, porque é uma coisa momentânea. Acontecer no momento, dentro de alguns minutos, três, quatro minutos, as pessoas voltam a estar seguras. Bem, porque há quem diga, eu terei sangue e meu pé ficou a tremer só. Bom, depois outra questão, o Sr. Cristiano. Bem, nunca aconteceu, também, isso é para ti, não é? vamos ver como... mas pronto. Nunca aconteceu no banco de sangue um alcoólatra e se estima que tem que dar sangue. Sim, já, não é? Precisamente quando é a doação familiar. Ele chega, ele chega, ele quer, ele quer, ele quer, ele tem que lutar. Mas... Aquela guerra não custava, por exemplo. não, também depende como é o técnico que está de serviço, a capacidade de convencê-lo a dizer que nesse momento ele não está em condições de doar. Principalmente no gabinete e ele chama só os chefes já vêm, eu venho, mas eu converso amigávelmente com o indivíduo e ele esclarece, eu disse, não, vai outro dia, volta amanhã com melhores condições para vir doar. Ele vai, vai, se não é mais... É. Vem que isso, talvez já... Mas tem que ter, muito tato para o outro. por acaso nós nunca tivemos experiência desta, mas já tivemos casos de participantes que apareceram com nível de álcool elevado no seu organismo que nós próprios percebemos. Neste momento nós, a única coisa que podemos fazer é dialogar com as pessoas, porque nós acreditamos que as pessoas, por mais sem noção que estejam no momento, elas têm vontade, têm vontade de fazer alguma coisa, participar, se bem que muita gente vai lá por cata de lanche, mas pronto, há pessoas que têm vontade de participar. E é essa vontade que nós valorizamos. E valorizando essa vontade, nós precisamos usar de tudo o tato possível para lidar com a situação. Porque hoje está o alcoólatra, amanhã não está. E amanhã pode ser útil, o seu sangue pode estar em condições para oferecer ao próximo. Então, precisamos fazer de tudo e fazemos de tudo para ganhar a pessoa, mesmo no estado que está. Muito bem, estávamos a ver aqui o vídeo do MC Carbos e o Mário Cravide, porque não, Mário Cravide, MC Carbos, um projeto da BH Music, portanto, com esta dupla de São Tomensos residentes canopeiros e a produção feita em São Tomé e Príncipe pela BH Music. Bom, vimos esta música com muito flow, a música tem tudo, só não tem comparação, não é? Portanto, vamos seguir em frente com a nossa conversa. Para esta etapa, o que gostava de saber de cada um de vós são os apelos específicos à sociedade, à sociedade de São Tomens, e não só, que estão cá em São Tomensos, e direcionados também aos doadores, aos habituais doadores de sangue, para começarmos. Quem começa? Qual o apelo? Bom, o meu apelo é que todos jovens, entre 18 aos 60 anos, devem dirigir ao Banco de Sangue, porque hoje é tão saudável, amanhã pode acontecer algo comigo, e posso precisar de sangue. Portanto, tudo que... E quando há uma emergência, tudo é feito rápido, isso não é aconselhável. Portanto, o que é recomendado é que nós tenhamos sangue no Banco de Sangue, feito tudo que é possível e guardar, e assim que necessitar, fazer a transversão do Banco de Sangue. Portanto, o meu apelo é que as pessoas não hesitem. Nós estamos abertos 24 horas no Banco de Sangue. Portanto, elas já devem dirigir, mas eu aconselho ir no primeiro período, onde tem muito mais técnicos disponíveis para evitar a demora. Porque, de vez em quando, no segundo período, tem menos funcionários, então, pode haver mais demora. porque o Banco de Sangue não ocupa só da doação. O Banco de Sangue tem dupla funcionalidade. Então, ela mesmo recolhe, ela mesmo transfunde. O que não é recomendado também. Porque o serviço do Banco de Sangue deveria ser assim, ou recolher e outro serviço fazer transfusão. Mas nós fazemos essa dupla ao mesmo tempo, então, por isso, poderá haver demora. Mas eu aconselho ir no primeiro período e nós fazemos todo o rastreio que é necessário e se as pessoas estejam em condições, sangra-se. E eu também quero alertar os dadores de que, até hoje, vigora este benefício, uma sua vez, volta a dizer, no serviço de laboratório, serviço de raio-x e a consulta externa, todos os dadores de sangue que apresentam o seu cartão com fotografia, esses têm descontos. Caso algum tiver qualquer dificuldade do guiché, deve contratar ao serviço do banco de sangue, de modo que nós façamos uma padriagem, uma intervenção, para ajudar os dadores de sangue. Mas, as pessoas têm que saber. Eu, a doação são três vezes por um ano. Para que tenha aquele cartão, eu terei que doar três vezes em um ano. Se eu não atualizo o meu cartão do guichador de sangue, eu perco os benefícios. Então, muitas vezes, tem aparecido pessoas que têm cartão, mas deixaram já dois anos sem doar, e eles logo, logo, perdem os seus benefícios. as pessoas têm o cartão atualizado e o hospital tenta, nós vamos tentar ajudar nesse sentido. Muito bem. Como é que é isso? Pois bem, eu só posso dizer que a associação dos doadores de sangue já não é novidade para muita gente. Felizmente, muitos já nos conhecem, já sabem que nós existimos, apesar de sermos, de vez em quando, mal interpretados, porque muita gente pensa que a associação dispõe de reserva sanguínea para atender e socorrer as pessoas, mas não, nós somos um mecanismo de sensibilização, nós trabalhamos com os doadores, embora temos um registro, uma base de dados de todos os doadores que participam nos nossos eventos, atenção, não temos ainda informações de todos os doadores, de tanto mesmo, somente daqueles que participam nas nossas atividades, nos nossos eventos de doação de sangue. Apesar de termos essas informações, nem sempre temos esses doadores no tempo certo para doar, porque nós fazemos campanhas de doação de sangue regularmente de nossos doadores. Então, pode dar caso que não haja o fator necessário no momento disponível para socorrer, mas o nosso papel é organizar de maneira que possamos socorrer a qualquer um a qualquer momento. Mais do que isso, queremos que as pessoas se aderem, se unam a nós para que possamos fazer diferença, salvando pessoas e socorrendo pessoas quando elas mais precisam. Por isso, nós promovemos o Encontro Nacional dos Doadores de Sangue. E o nosso tema, o nosso sub-tema para este ano deve ser uma frase a ser repetida para todos os doadores. Dar sangue hoje para você, amanhã, para mim. É um comprometimento que nós queremos que os doadores, que as pessoas tenham em si próprias, de maneira que nós possamos influenciar reserva sanguínea do Banco de Sangue para que a emergência tenha sangue disponível quando há casos. Não procura no momento de aflição, mas sim que haja reservas para atender casos de aflição. Dizer que nós estamos preparados para ajudar toda a situação possível em volta de doação de sangue, em termos de aconselhamento, em termos de corredor para conseguir o doador de sangue a tempo. Infelizmente, ainda não temos recurso para dar cabazes, como muita gente solicita, falo assim diretamente porque há muitos que interpelam-nos que nós deveríamos oferecer cabazes aos doadores, mas ainda não temos, mas mesmo que não tenhamos, vamos fazer a nossa parte. Esse é o meu apelo aos doadores, as pessoas que estão lá em casa, que gozam de boa saúde, que podem ser doadores de sangue, ainda não são, então ganhem coragem, procurem por nós, entrem em contato conosco, de maneira que você seja um doador de sangue e ajude a salvar as pessoas que precisam de uma esperança, de uma oportunidade de vida. Muito bem, sim. Eu quero aproveitar essa oportunidade também para agradecer a associação, mas também nós temos vários pontos para os protocolos com as igrejas, também o setor de juvenis, que temos a apoiar também o Banco de Sangue, a Cusa Vermelha, nós temos também a Igreja Adventista, a Igreja Universal, que tem nos apoiado bastante em termos do doutor de sangue. Eu quero agradecê-los porque com o apoio deles, o Banco de Sangue conseguiu atingir o penémio, não o limite desejável que é o 80%, que é recomendado pelos países africanos para chegar, para atingir o 80% do São Benévo, mas pelo menos nós estamos ao caminho, porque já estamos a 70%, é um caminho bem andado, tanto, mas com o apoio deles, nós estamos tentando ver se conseguimos mais. Então, quero agradecê-los pelo trabalho, por exemplo, os líderes, que temos a apoiar bastante, com o seu engajamento, podemos atingir o 100%, que é o 100%, que é o melhor, que é o melhor. Muito bem. Mequias, quanto aos contatos, como é que nós podemos encontrar a associação e etc, etc, etc. Pois bem, nós temos um número para atendimento ao público, deixe-me só confirmar ali, o número 995-34-81, 995-34-81. As pessoas que não conseguirem entrar em contato conosco através deste número, podem entrar em contato diretamente comigo através do número 987-97-11. Quero aproveitar também convidar a todos já então para o Encontro Nacional dos Doadores, que será no dia 27, daqui a duas semanas, acredito eu, estaremos no Palácio do Congresso, se nada correr pela colatra, acreditamos que será mesmo no Palácio dos Congressos. Queremos desafiar a todos quantos têm interesse em ser doadores de sangue, que querem ser informados, querem expressar, querem apresentar suas preocupações. Todos aqueles que já são doadores de sangue, que têm algo para expressar, dar seu contributo, queremos desafiar os grupos religiosos a estarem presentes neste encontro, porque nós queremos nesta data refletir sobre a temática e sairmos dali com uma conclusão daquilo que nós podemos dar como nosso contributo, como cidadão, como patriota, para mudar o cenário do Banco de Sangue. Precisamos sair da situação que estamos, de calamidade, e passamos a uma situação pelo menos de relaxe, de uma quantidade razoável para atender casos familiares que aparecem no Banco de Sangue. Por isso, não percam essa oportunidade, apareçam ali, sobretudo aqueles que já receberam transfusão sanguínea também, devem ali estar para dar seu contributo. Muito bem, muito obrigado, e esperemos contar convosco nas próximas oportunidades. Que tenham sucessos nas vossas caminhadas. Obrigado. Obrigado. E nós, aqui deste lado, como já sabem, eu vou pôr-me de pé para falar um pouco dos nossos colegas, afinal, estamos a começar o ano, justamente isso, não é? Estamos a começar o ano, e começando o ano, quanto ao nosso programa, nada melhor que começarmos o ano dando boas-vindas não somente aos nossos telespectadores, como também aos nossos colegas cá presentes. Não sei, até que ponto os meus colegas estariam prontos para virem ter comigo cá agora, porque é preciso nós termos todos cá, mantenham assim como está, chamo Herbis, chamo Herbitinho, chamo Belchior, não é possível nós termos a Carla, que está lá do outro lado, nem um Alcaide, que está do outro lado, mas os que estão cá, eu gostava que fizessem-se presentes ao meu lado, para mostrar esta equipa que está pronta, Hermitinho, Hermos, Belchior, se faz favor, esta é a equipa do programa Maia na TVS, estamos, aliás, sem estas gentes, eu vou ficar atrás porque eu já fico à frente todo o momento, não é? bom, estes são os rostos de estúdio do programa Maia na TVS, temos o Belchior, deixa-me fazer assim, não é? vou indicar aqui, este é o Belchior, Hermitinho Piros, Hermos Fernandes, e eu, vocês já sabem, não vale a pena dizer o nome, porque vocês já me conhecem, estão com o meu nome na cabeça grave, está na memória, não tem como, agora, estes são os senhores que mantêm a segurança da imagem de estúdio em casa. Na regi, no posterior programa, vamos fazer a questão de mostrar a regi para que conheçam o Alcaide, a Carla, que é a nossa técnica de produção, e aquele que tiver de emissão também será apresentado, seja a Thierry ou a Edgel, que bem? E para nós fecharmos, gostava que, emprestem-me só o vosso microfone, pelo senhor, uma palavra aos telespectadores, tendo em conta, és também membro da equipe amanhã na TVS. Estamos a começar o ano, qual é a tua mensagem de boas-vindas? Arrivs. Bem, quem é mitinho? Está aí também, então vá lá, Hermos, começa. É só para dizer, em nome da equipe amanhã na TVS, o ano 2020, 2023, feliz, a todo o pessoal, e dizer que nós entramos no ano 2023, em grande, vamos ter muita surpresa, e sucesso para o pessoal todo. Muito bem, Hermitinho, eu te desafio, você é cantor, cameraman, vá lá, solta a tua voz. Bom, acredita que... Olha só que deu de pegar o microfone, esse mesmo rap. Rapaz, me surpresa. Muito bem. Falta a minha palavra, mas pronto. Como acabou de dizer o meu colega Hermes, pego um pouco nas primeiras palavras dele, dizendo que, pronto, nome da manhã, nome da equipe da manhã na TVS, desejo, pronto, um bom ano a todos, em 2023, que tem muito sucesso, êxito, e pronto, e quero dizer que a todos os telespectadores que acompanham o programa na TVS, pronto, tendo em conta que vem acompanhando, que pronto, mesmo tendo a oportunidade de nos ligar diretamente ao programa, mas eu acabo que, eu sei que a verdade já está pensando nisso, que possa dar o seu parecer, a sua opinião, mesmo vendo-nos pessoalmente na estrada, passando, dá algum parecer sobre o programa, alguma coisa assim que é para ver se a gente melhora aquilo que falta melhorar. Exatamente, mais ou menos assim. Muito bem, obrigado. Estes são os rostos, estas são as pessoas, com licença, portanto, de dizer-vos que a equipa está unida, pronta para desafiarmos os próximos anos que estão à porta, portanto, para um ano terminar basta iniciar. E o ano 2023, começou e já está, mesmo já a terminar, já estamos no dia, ué, então vamos seguir em frente. A nova dinâmica desta equipa começa justamente com a inclusão de videoclipes no programa Manhã na TVS. Nós, deixa-me cá dizer, com a presença dos meus colegas, e na presença dos meus colegas, deixa-me só dizer que, de facto, temos, aliás, retirámos a possibilidade de, enfim, termos cantores nos estúdios e substituímos por passagem de videoclipes dos cantores de São Tomé e Príncipe espalhados pelo mundo. Portanto, começámos hoje, recomeçámos o programa, mas começarmos com a nova dinâmica e, posteriormente, como disse o Ormitio Pires, estamos a trabalhar para mudarmos ainda mais o programa Manhã na TVS. Estar ausente não significa estar desaparecido, simplesmente estávamos a descansar, nós bem merecíamos, afinal, trabalhámos cinco anos ligados sem um dia de férias. Portanto, decidimos sair em setembro e regressar em janeiro. E assim o fizemos e espero que possam gostar das dinâmicas que vamos implementando ao longo deste ano e dos próximos anos. Para este ano, nós temos duas dinâmicas em pé. A inclusão de videoclipes, como já viram, e para fecharmos, nós temos um videoclip novo que vai estrear na televisão São Comenso, vai estrear no programa Manhã na TVS, justamente hoje, que aí falo do videoclip da Janete Andrade, que está em Portugal, fez uma música nova, tem um vídeo novo, a música intitula-se The Boy e vamos fechar com este videoclip. Esta é a inclusão nova quanto à dinâmica do programa na TVS. Posteriormente, teremos a inclusão de via aberta, estamos a trabalhar nisto, via aberta para que os telespectadores possam ligar e ouvir a sua voz em casa também, é muito importante. Não somente pela mensagem como também por uma ligação ao telefone. Estamos a trabalhar nestes aspectos. E outras dinâmicas que estão em mente serão implementadas posteriormente, mas estas duas dinâmicas nós vamos começar já. E uma delas já virão hoje e a outra no futuro próximo teremos. Bom, cantor acabou no estúdio, é minha gente? Nós não vamos ter mais cantores no estúdio porque a televisão terá também surpresas quanto a isso. Da nossa parte é tudo. Lá do outro lado temos Al-Qaeda, Carla e quem está de missão? Thierry. Portanto, vamos assim desta forma fechar com abraço aos bifiquistas. Bom, Herbitinho quer deixar abraço aos bifiquistas. Bom, já que você falou, você fala. Não, pois pode voltar. Não, já começou, acaba. Ok, falando do Benfica, pronto, eu gostaria de deixar um abraço especial para todos os bifiquistas, não só, nem muita força, coragem, os portenguistas e portistas. Mas, querendo ou não, de qualquer forma somos campeões. Bem, parece-me que o único que não é o benficista aqui é o Balchior, não é? É benficista também? Portista? Faz sério, sei, sei, sei. Bom, nós estamos a bofarte, não é? Aqui tem algum bifiquista? Bifiquista. Olha, vê. Ablai, ablai, ablai. Muito bem. Falando, falando do, quer dizer, mandando um abraço para os bifiquistas, não quero deixar de par também um abraço especial para os meus familiares. Quero desejar um abraço muito especial para toda a família Pires, a família Leite, a família Bete, e não se esquecendo da família Quaresma, que eu sei também a qual a Belói faz parte. Muito bem. Ok. Muito bem. Não sei se Hermos também quer deixar beijinho. Está tranquilo, não é? Muito bem. O senhor não deixa beijinho? Nenhuma palavra. O senhor era mesmo de falar pouco. Bem, minha gente, é tudo. Desculpa. É tudo e esperemos que possam vir a gostar do programa NTVS deste ano. Temos aqui um grande apoio técnico também do Gerson. Portanto, nosso Gerson conhecido. Ele tem um... Pode ser familiar de algum aqui? Qual de vocês tem a Soares aqui? Não, ninguém. Ninguém? Não, ninguém. Portanto, já que não temos familiares aqui do Gerson Soares, vamos ter lá do outro lado em casa um grande apoio técnico do Gerson Soares, que de facto está me a mirar com esta câmera, só que eu não sei se estou bonito. Obrigado, Gerson, e boas-vindas ao ano 2023 a todos que nos estão a acompanhar, que estão a fazer parte deste programa hoje. E para fecharmos quanto a música já disse, vamos a Janete Andrade que está em Portugal, mas participa neste programa com o seu videoclipe intitulado Boy, a sua música mais recente. Um abraço e até a próxima oportunidade. Fiquemos juntos para sempre. e até a próxima oportunidade. E aí